Olá irmãos e irmãs, estamos iniciando uma nova semana, hoje é segunda-feira e é uma alegria poder chegar até a sua casa, até o seu coração nesse tempo em que estamos vivendo, o tempo da quaresma obrigado por você abrir as suas portas, as portas do seu coração, as portas da sua casa as portas do seu trabalho para que a palavra de Deus chegue muito mais perto do seu coração da sua vida, da realidade que você está vivendo na oração de hoje, vamos pedir a Deus que Ele visite essa realidade em que vivemos as dificuldades que temos, as alegrias para serem compartilhadas e assim vamos rezar juntos, meditando a palavra de Deus obrigado a você que nos acompanha pela TV Evangelizar pelo Youtube, pelo Whatsapp e também pelo Facebook pegue sua Bíblia e vamos juntos meditar a palavra desse dia hoje ela é retirada de Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 46 o texto diz assim naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos então se assentará em seu trono glorioso todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita vinde, benditos de meu Pai recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo pois eu estava com fome e me destes de comer eu estava com sede e me destes de beber eu era estrangeiro e me recebestes em casa eu estava nu e me vestistes eu estava doente e cuidastes de mim eu estava na prisão e fosses me visitar então os justos lhe perguntarão Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer com sede e te demos de beber quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar então o Rei lhes responderá em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos foi a mim que o fizestes depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda afastai-vos de mim malditos ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos pois eu estava com fome e não me destes de comer eu estava com sede e não me destes de beber eu era estrangeiro e não me recebestes em casa eu estava nu e não me vestistes eu estava doente e na prisão não fosses me visitar e responderão também eles Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede como estrangeiro ou nu doente ou preso e não te servimos então o Rei lhes responderá em verdade eu vos digo todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos foi a mim que não o fizestes portanto estes irão para o castigo eterno enquanto os justos irão para a vida eterna palavra da salvação glória a vós Senhor vamos juntos meditar a palavra deste dia queridos irmãos e irmãs o texto de hoje é muito claro no que diz respeito ao juízo final claro que nos apresenta alguns cenários para que nós possamos compreender Deus que vem e assim reúne todos os povos e aí vai separar assim como o pastor separa as ovelhas e os cabritos vai separar aqueles que são bons e aqueles que não são bons quais os critérios que são usados por Jesus o serviço prestado ao próximo na atenção no acolhimento veja que o critério usado nem é a nossa relação com Deus diretamente mas a nossa relação com as pessoas Deus que habita nas pessoas e muitas vezes nós não nos damos conta de tudo isso nós vamos vivendo e olhando para as pessoas quase que como aquele cego do evangelho árvores que andam como um objeto qualquer não nos valorizamos como seres humanos como criaturas divinas não nos cuidamos e esse é o critério que é usado por Jesus São João da Cruz tem uma frase que diz no entardecer da vida seremos julgados pelo amor de que forma nós estamos amando de que forma nós estamos nos doando de que forma nós estamos cuidando daqueles que Deus deu para morar conosco para viver conosco vamos prestar um pouco de atenção naquilo que nós estamos fazendo não olhe tanto para cima buscando a Deus quer buscar a Deus olhe para o lado para aquele que está contigo de que forma você está amando e cuidando da sua esposa do seu esposo dos seus filhos dos seus pais dos seus avós e aí vamos estendendo os seus amigos os seus vizinhos e aí aqueles que convivem contigo de que forma nós estamos dialogando e falando a respeito deles será que nós não estamos ofendendo Deus que também está no coração destes vemos que tudo aquilo que Jesus nos fala não revela nada de extraordinário é o básico da vida o comer o beber o se sentir muitas vezes estrangeiro sozinho o vestir o estar preso quantas vezes nós conhecemos pessoas que estão presas a algumas realidades mas nós não vamos ao encontro delas para dizer cuidado cuidado que estão tentando te enganar é nesse sentido também da prisão quais as prisões que nós precisamos deixar de lado será que nós não estamos aprisionados a nós mesmos aos nossos pensamentos aos nossos desejos façamos bem a nossa meditação desse dia e peçamos a Deus a graça de despertarmos para esta vida nova com Cristo o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós Deus poderoso por intercessão de nossa mãe do céu a Virgem Maria abençoe a cada um de vós as vossas famílias em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém uma boa e santa semana a todos e até o próximo programa o a Legenda Adriana Zanotto